Tudo bem, galera? Começando mais uma edição do nosso Livecast, edição de número 131. Ao meu lado, o Rafa Escovuglia. Tudo bem, Rafa? Como é que tá? Beleza? Tudo bom? Welcome back, dude. Muito obrigado. Fazia tempo que você... Você não me convida mais? É, cara. É que o Alex é egoísta, sabe? Ele quer toda hora ser só ele. Ele só quer ele. Mas seja bem-vindo. Obrigado. Estamos aqui com um convidado especial. Fantástico. Vai nos abrir a mente para um mundo novo aqui, desconhecido por nós. Acho que pela maioria das pessoas que nos acompanham. João Aragão, tudo bem, João? Tudo bem, prazer. Obrigado, João. O João é especialista em inovação, tecnologia na Microsoft. João, já começar... Queria começar já com uma pergunta, cara, direta. Contextualiza para a gente o que é o DREX, o que é o CBDC, é o PIX do investimento no mercado, de criptomoeda. Já comecei tudo errado. Me explica. Eu gosto de começar falando um pouco do ritmo de inovação do Banco Central. O Banco Central pisou no acelerador de uma maneira que eu nunca vi no ecossistema financeiro brasileiro. E isso está tendo um impacto super positivo em outros lugares do mundo. Quando você vai falar em qualquer palestra ao redor do mundo, eles sempre querem escutar o que está acontecendo aqui no Brasil. Isso é bem interessante. Então, esse ritmo de inovação veio de PIX, Open Bank e agora o DREX. Então, esse é o ecossistema de inovação do Brasil e você vê isso em poucos países do mundo. Sem comparar ali a Ásia, que a Ásia ali são países que estão investindo muito. E essa nova plataforma que se chama DREX, às vezes o Banco Central nem gosta de usar muito o termo moeda digital. Mas é uma moeda emitida pelo Banco Central digital que estende a moeda atual. Então, é sempre bom ressaltar que ele tem o mesmo valor um para um, só que vai expandir as funcionalidades. Por exemplo, o primeiro teste dentro do piloto do DREX, nós tokenizamos um título público federal, um tesouro direto, por exemplo, e aí nós conseguimos fazer uma troca por o real digital, que é o DREX. Então, eu tenho os dois no ambiente de blockchain ou DLT. DLT é o ledger distribuído. Então, tem ali uma cadeia de blocos que consegue fazer isso de maneira distribuída e descentralizada. Então, para começar já há uma diferenciação. As criptomoedas, elas não são emitidas por um banco central. A CBDC, sim. Por isso que a CBDC é Central Bank Digital Curies. De novo, ele é um para um. Então, no futuro próximo, eu vou ter na carteira dos clientes finais de bancos. Hoje, para você utilizar o DREX, ou na verdade, dentro do piloto, você tem que estar associado a uma conta bancária, a um banco. E aí, igual o Pix, igual ali ao sistema de Open Finance, você tem que ter um fluxo ali de comunicação com o banco central. Então, esse é um... O pessoal fala muito que é um DEF, descentralizado finance, junto com o CEF. Porque você ainda mantém ali todo o ambiente dos reguladores dentro dessa plataforma. E ali você vai poder ter soja tokenizada, você vai poder ter o real digital e o real tokenizado. Qual que é a diferença? Dentro dessa plataforma, você vai ter o real de atacado, de troca entre bancos, e o real tokenizado, baseado nessa reserva dos bancos. Que aí, sim, vai ser o real digital, o real tokenizado que está na carteira digital do usuário final, o João e a Maria. Gosto sempre de usar o João e a Maria para trazer... O pessoal usa muito o Alice e o Bob, mas, na verdade, eu gosto de usar aqui o João e a Maria para dizer toda essa parte aí de transação. Então, o Drex, inicialmente, ele não nasceu para comprar o picolé na praia ou para comprar um pão na padaria. Para isso, o piques vai continuar existindo. É, exatamente. E o real normal. E o real normal. Sim. Só que existe um movimento, né? Obviamente, isso a passos largos ou, na verdade, baby steps, né? Vai, pouco a pouco, movimento de cashless. Obviamente, em países mais desenvolvidos, você não tem utilização mais do dinheiro físico. Aqui no Brasil, ainda existe essa tendência. Mas a CBDC é um dos movimentos para não se utilizar mais dinheiro físico. Obviamente, tem toda uma parte de custo relacionada a isso. Mas o piques, que é um sistema de transferência de real, obviamente, um real que parece um real digital, mas é um real digitalizado, né? Um real que está ali na sua conta, você praticamente não usa mais dinheiro físico, né? As oncinhas ali de 50, de 100 reais. Então, você transfere. Então, isso foi uma quebra de paradigma global. A curva de utilização do piques foi absurda. O Drex, ele vai estender as funcionalidades. Então, se eu quiser tokenizar uma terra, se eu quiser tokenizar um imóvel, ou a matrícula de um imóvel. E aí, eu vou usar um termo agora chamado de swap atômico. Na hora que eu te entregar, você automaticamente me entrega o dinheiro. Obviamente, se a gente estiver no mundo físico, cara, tem aquela questão, vou te fazer uma transferência, faço depois, vou gerar um boleto. Então, tem todo um trâmite. Na verdade, no mundo tokenizado, essa troca é muito mais fácil. Tá bom. Então, você tem swap atômico. Então, me entrega que eu pago ou payment versus payment, que aí é entre países. Então, eu vou colocar siglas aqui, DVP, que é o que vai ser feito o tempo todo. Eu tenho um título público federal tokenizado, troco por real digital, nesse exato momento eu fiz um DVP. É entrega versus pagamento. Ou o PVP, que é a moeda contra a moeda. Só que eu tenho que ter um freezing no campo para determinar o preço de cada um. E aí, é mais pensando para fora do país. A gente fez um caso de uso bem interessante dentro do Banco Central, que foi, eu tokenizei uma soja, e aquele token, ele foi trocado por uma USDC, uma stablecoin dos Estados Unidos. Então, são essas possibilidades. E aí, um ponto que eu gosto bastante diferenciar, dentro do mundo aberto, como de Bitcoin, você tem uma anonimização. Você não sabe quem está transacionando ali. Dentro do mundo permissionado de uma CBDC, eu sei que é o João e Maria que estão transacionando. Por quê? Você está associado a uma conta bancária. Então, esse QIC não existe no mundo sem permissão, vamos pensar assim. No mundo permissionado, dentro de uma CBDC, dentro do ecossistema financeiro regulado e permissionado, aí você sabe quem é o João e Maria, o Banco A, o Banco C e o Banco D. Então, isso vai criando um lastro, de maneira que eu posso tentar combater financiamento de terrorismo, fraude e lavagem de dinheiro. Entendi. Então, esse é o conceito da plataforma Drex, que está virando referência global. O único país que está testando realmente o conceito de Unified Ledger, com ativos tokenizados, real digital e real tokenizado, é o Brasil. A gente vê um histórico, quando você fala do Banco Central e do sistema financeiro brasileiro, a gente vê um histórico, se deu exemplos do PIX e do Open Finance, como referências recentes, parece que o PIX existe há... Não, 50 anos, né? Sei lá, mas não, é uma coisa super nova. Mas o sistema financeiro brasileiro, há muitos anos, ele se destaca pela segurança, o Brasil é um país extremamente complicado, vivemos períodos de hiperinflação, mas nós temos um sistema financeiro extremamente seguro, se você comparar com... Poxa, nos Estados Unidos nós tivemos casos recentes do Banco Signature, antes bancos quebrando, sabe? Situações bem diferentes daquela que a gente... Dessa segurança que a gente tem no mercado financeiro, tanto que as instituições, elas reportam lucros bem grandes e tal. Então, o Brasil tem ali uma peculiaridade, não temos tantos players no mercado, são players grandes, players capitalizados, players organizados e um banco central ali... Cara, nos Estados Unidos, para você fazer uma transferência, simples transferência de uma pessoa para outra, não é simples. Na Europa também a coisa não é simples, né? Dependendo do país que você tiver, para você transferir, fazer um pagamento ali, não é uma coisa comum, né? Cada país tem uma peculiaridade, né? Eu vejo algumas situações, por exemplo, do uso das carteiras digitais ali para fazer pagamento por aproximação. O Brasil, nós já tínhamos NFC nas maquininhas de cartão de crédito, em quase que 90% dos parques, tanto que hoje a gente não anda mais com... Eu não ando nem com cartão de crédito mais, sabe? Então, o que dirá o papel, né? Facilita, facilita. Então, assim, a gente vê que o Brasil, de fato, assume uma visão de vanguarda aí perante ao cenário mundial. Mas quando você fala do mercado digital, o pessoal, a turma das criptos ali, sempre falam, não, cripto tem essa questão da... É super seguro, não dá para rastrear, dá sim. Mas você fala, pô, mas o rastreamento é um token lá, um ID gigantesco, como é que eu sei e tal? E você não... Como é que você vê esse cenário, essa curva de adoção? Você vê que são situações que a gente deve ter uma adoção rápida? Isso vai chegar para o brasileiro comum? Vai chegar para a gente utilizar no dia a dia? Como é que você vê essa questão? Será uma nova onda e a gente vai... O Open Finance já, eu acho, super bacana, né? Dependendo... Cara, você entra na sua conta do Nubank, você já vê o seu saldo de Itaú, você já pode transferir. Cara, é super legal, mas como é que você vê as pessoas comuns adotando esse tipo de tecnologia? Bom ponto. Vou começar com a fazer uns cruzamentos, né? Recentemente, o Banco Central soltou uma resolução chamada 406. Essa 406 é jornada sem redirecionamento. Tá bom. Então, é Open Finance, daí você pode utilizar ali uma... todo um fluxo de pagamento sem aquelas trocas de telas malucas, né? Que acontece, por exemplo, entre bancos. Isso é bem interessante. Então, o Pix, ele continua em processo de evolução. Open Finance, ele continua em processo de evolução. Agora tem Pix recorrente, Pix automático, Pix para aproximação. Em breve vai ter um Pix offline. Pix no crédito, né? Você passa o Pix através do seu cartão de crédito. Então, é um processo contínuo de evolução. Isso que está bem interessante e chama a atenção de todos, tá? Mas, por exemplo, sistema de pagamento instantâneo, você tem na Colômbia, você tem na Índia, principalmente, tá? Que era onde poderia ser um... Os indianos utilizam bastante essa questão de sistema de pagamento instantâneo. Então, isso aqui poderia ser um competidor, mas nem o Banco Central sabia dessa adoção do Pix. O Open Finance, ele é uma ferramenta extremamente poderosa para agregar serviços. Igual você comentou, eu consigo agregar dados. Então, se tiver um agregador de serviço dentro de um super app, ele pode trazer conveniência para o cliente final. Só que a adoção não foi muito grande aqui no Brasil. Por quê? Você não enxerga a curto prazo uma vantagem, uma devolutiva. O Pix foi automático. O Pix foi, cara, uma taxa de transferência de 14 reais foi para zero. Então, mas aí eu trago muito para a cultura latino-americana, o imediatismo, você vê alguma coisa a curto prazo, aí eu vejo o valor. É, a gente tinha a taxa de... Quando você diz taxa de transferência, quer dizer que o valor do TED e do DOC... Exato. Eu me lembro que você tinha a conta no banco e a vantagem é que você podia fazer... Você comprava um pacote de serviços, pagava lá 50 reais por mês. Passou disso, é. E aí você tinha direito a 5 TEDs, 2 extratos por mês e um... Exatamente, os pacotes. E você tinha os horários. 7 sacos. Então, você tinha que fazer o pagamento até as 5 da tarde, senão caía no dia seguinte. Então, tinha uma série de fatores ali que você... Puta, era... Uma analogia também com isso que eu digo, eu vejo, por exemplo, o WhatsApp versus SMS. O Brasil era um país que cobrava por SMS. Então, a gente, de fato, cara, eu me lembro lá atrás, épocas do começo celular, se mandava um SMS para a pessoa, cobrava lá 9 centavos. uns 15 centavos e tal. Veio o WhatsApp, não cobrando nada. O que aconteceu? Todo mundo instalou o WhatsApp. Embarcou ali no pacote de dados, utiliza para ali, fechou. Hoje, o meu aplicativo de SMS aqui, o mensageiro, é só para receber propaganda aqui. Recebi uma da Claro, me chamando para Libertadores. Que no time, o Coringão não está. Mas você vê que virou quase um... um serviço aqui de... transnacional, não virou uma coisa onde as pessoas comunicam. Nos Estados Unidos, onde o SMS sempre foi gratuito, é o que pega. As pessoas usam menos o WhatsApp. O WhatsApp em Índia, Brasil, acaba sendo os países que... É mais para adoção, mas é... Exato. Acho que o PIC foi isso, né? Sim, foi. E aí, caminhando para o DREX, de novo, primeiro vai ser toda essa comunicação interbancária, facilitada. Então, você vai ter uma letra de créditos, você vai ter muito debêntures tokenizadas. Eu acho que primeiro vai começar, todos os instrumentos financeiros vão começar a ser tokenizados. Assim como o Banco Central está fazendo muito teste relacionado a isso. depois que nós vamos caminhar para os RWAs, que são Real World Assets. E aí, eu já estou falando de soja, aí já estou falando de boi, aí já estou falando de imóvel e de carro. Por quê? Você precisa de uma quantidade maior de reguladores nesse mundo. Então, a tecnologia, eu gosto de falar para todo mundo que, cara, você consegue tokenizar tudo. Porém, que... Será que um copo de água tokenizado vai ter valor? Talvez não. Agora, uma letra de crédito imobiliário, uma letra de crédito agrícola tokenizado, eu posso fazer um marketplace desse token e fazer uma negociação. Igual nós fizemos, por exemplo, um recebível de uma entrega de 10 toneladas de soja. Eu tinha um recebível e eu consigo fazer uma variação daquele valor, daquele token e ofertar localmente e fora do país. Então, esse tipo de comércio, você consegue fazer isso hoje, mas você vai facilitar o processo dessa entrega versus pagamento. Então, essa adoção, primariamente, eu imagino que são os títulos, os títulos públicos, federais, qualquer outro título financeiro, depois nós vamos caminhar para os RWAs. Vamos começar com o real digital, que é igual ao real de atacado e depois nós vamos utilizar o real tokenizado, que é o real da carteira do João da Maria. Então, são dois tipos ali na mesma plataforma. E eu gosto de lembrar também que aí vai ser um trabalho do banco e do Banco Central fazer, abstrair toda a complexidade de tecnologia relacionada a isso. Por exemplo, na Jamaica, eu não sei se isso é bom ou ruim, a galera já tem CBDC em produção, mas nem sabe o que está usando. Então, se também ela não vê vantagem nenhuma naquela nova moeda digital, vai cair em desuso. Acho que, se eu não me engano, em 1990, a Finlândia foi um dos primeiros pilotos de CBDC. Foi em Finlândia ou foi em Noruega? É a Vante. Ela entregava um cartão. Adivinha quem acabou matando o projeto na época? Cartão de crédito. Então, era uma moeda, era como se fosse uma moeda digital, a ideia era não ter dinheiro. Só que acabou, a ideia do cartão de crédito na época acabou matando a ideia do CBDC. Obviamente, ficou ali até hoje, né? Só que tem outra entidade que eu gostaria de comentar aqui que é o BIS, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Fica ali, ele meio que regula os bancos e ele está empurrando muito essa questão de CBDC. Hoje, mais de 130 países estão fazendo, no mínimo, um piloto relacionado a esse tipo de moeda. E, ainda um pouco a mais, o sonho do BIS de alguns bancos centrais é você ter um mundo interoperável de sistema de pagamento instantâneo, que é um PIX, quase CBDC e Open Finance trabalhando no protocolo comum. É aí que está a grande dificuldade. Hoje, para eu ter uma interoperabilidade entre blockchain diferentes, você já tem uma complexidade. Eles querem hoje, por exemplo, ter o DREX, interoperável com PIX, interoperável com Open Finance. Esse é o mundo do ecossistema financeiro mundial, global, perfeito. E aqui, nós estamos montando esse pedaço do Lego aqui e aí, obviamente, cada país vai ter que montar o seu no seu ritmo. Então, não é para todo mundo ir de uma vez, dá para ir montando esse Lego ao longo do tempo. Então, de novo, o Brasil está sendo pioneiro nesse tipo de inovação. Legal. Vamos fazer um exercício aqui para imaginar essa segunda onda de como nossa vida seria impactada. Vamos ver se eu entendi o processo aqui. Então, vamos imaginar o exemplo do veículo, que é um dos momentos que eu mais odeio ir no cartório para fazer aquela transação ali na hora. Passa, assina, aí que eu pago aqui. Então, paga aqui, sabe? É bem isso mesmo. Mas como é que vai funcionar na prática? Então, o proprietário do veículo terá que tokenizar esse veículo, pelo que eu estou entendendo. o documento. O documento, perfeito. Ele tokeniza o documento e por outro lado eu tenho na minha carteira do banco uns 10 Drex. Uns 10 Drex. Seria isso. Nesse processo. E aí a transação acontece, que é o swap, como é que você chama? Swap atômico. Acontece instantaneamente, fazendo com que o Drex passa para o lado de cá e o documento passa para o lado de cá. Exatamente, cara. Você captou. Imagina esse processo do carro para casa e para qualquer outro ativo que você queira trocar. Só que, nesse fluxo, quem vai ter que entrar na brincadeira? O cartório. Vamos lá. Falando em utopia, todo mundo fala em desintermediação. Existem algumas pessoas que pensam que é factível de eu remover todo mundo do circuito. Só ficar banco, pessoa com pessoa. Nesse primeiro momento, aí voltando para os baby steps, não será factível. Pode ser que eu diminua os custos daquela operação para ajudar o João e Maria e para o banco também. Só que, no momento do carro, o que eu tenho aqui? Denatran, B3, que faz a gravação do Gravami, além do Cartor. Então, você já tem três camadas, além do banco, além do João e Maria. Então, quando eu falo em entidade, é o PF e o PJ ali, além das entidades financeiras públicas para realmente materializar aquela transação. O blockchain, a tecnologia, ele vai facilitar, por quê? Na hora que eu troco, eu faço aquela transação, ela vai ser imutável. Na hora que eu gravei isso num bloco, ninguém muda mais aquela transação. Então, você vai ser dono daquele, aí, obviamente, depois tem a parte da entrega mesmo do carro, mas o swap já foi feito. Então, o seu medo de troca do dinheiro, que você poderia, já vi várias, antigamente, um dos golpes era eu vou te fazer uma transferência quatro e cinco da tarde, pegava o material e na segunda-feira você via que não tinha saldo na conta. Então, esse era um dos golpes que acontecia antigamente. Hoje, com o Pix, cara, tá bem mais difícil. Cara, se eu vou te entregar meu celular aqui, cara, transfere agora. Então, essa é uma transferência. Agora, com o ambiente tokenizado, por exemplo, esse do RWA do carro, cara, vai ser também automático. Só que eu vou ter dois ambientes tokenizados que é um ambiente que eu posso, esse mesmo token, eu posso ter um marketplace. Vamos fazer uma brincadeira agora também, já que vamos entrar, vamos fazer um stand-up aqui. Legal. Imagina que você vai, você me pediu, eu sou um banco, você me pediu 100 reais. Ele, que é cliente do, eu também é cliente, meu cliente do banco e elas aqui também, nós vamos oferecer um processo de crowdfunding. Você tem carro, elas têm um pedaço de terra e assim por diante. Então, eu poderia fazer uma oferta de crowdfunding, só que ele me pediu 100 reais e você fala, cara, 100.1, ela 100.2, o banco vai criar um marketplace daquele seu token. Então, você pode fazer parte de um crowdfunding, o banco, ele diminui o risco e ainda oferta melhor, melhor juros para o meu cliente final. Então, isso sim pode influenciar, mas tem que ter, a palavra inovação, muitas vezes, é pejorativo na cabeça de muitos. Então, eles acham que inovação é uma coisa daqui a 30 anos, mas inovação é você entender o cliente final, eu estou introduzindo um PF, um PJ aqui na brincadeira para oferecer o melhor para o meu cliente e diminuir o risco do banco. O banco gosta de dar crédito, mas, obviamente, diminuindo o risco a todo e qualquer custo. Então, teve vários casos aí na pandemia de alguns bancos que deram muito crédito e muito inadimplência. Obviamente, você vai ter um circuito aqui que vai fazer essa análise de crédito e assim por diante. Então, aquele seu documento do carro, ele poderia entrar no processo de crowdfunding para emprestar 100 reais. Como garantia. Como garantia. Isso começa a ficar legal. Então, você utilizar o crédito e você ter uma garantia. Mesma coisa da soja. Eu sou fazendeiro, prometi uma tonelada de soja para você, tokenizei aquele recebível, já recebi um dinheiro relacionado àquilo e o banco pode fazer uma variável em cima daquele recebível tokenizado. Recebível de soja, de cartão de crédito. E aí, começa todo um fluxo e aí você retroalimenta todo o ecossistema. Ele não para. É mercado primário e secundário sempre em movimento. De maneira swap atômico. E aí, um ponto que é super interessante, mitigação de risco de contraparte. Quando você quis vender o carro para ele, tinha um cartório ali no meio do caminho para fazer um meio de campo. Se eu tenho um swap atômico em um ambiente imutável e seguro, aí sim eu começo a caminhar para eu mitigo o risco das partes. Assim como para o banco. Então, se você está financiando também, aí começa todo um ecossistema de casos de uso. Você quer dizer que, por exemplo, se eu quiser vender um celular para o School agora, eu entrego o celular para ele, ele garanto a entrega e ele me mostra ou me passa um token do valor do dinheiro, mas não necessariamente o dinheiro vai estar na minha conta ainda. Mas eu já tenho a garantia do recebimento. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Você acabou de criar um produto. Certo. O banco, ele poderia oferecer um smart contract para fazer troca de celular. Entendi. Então, você prometeu para ele que você vai entregar o celular e aí falou, na hora que eu fizer o DVP, eu automaticamente, no contrato inteligente, eu defino todas essas regras. Entendi. A gente poderia... Contrato inteligente, que é o famoso smart contract, é o que vai definir todas essas regras. É uma troca de celular, até mesmo um supply chain de uma tonelada de soja que você entregue lá na China. Entendi. É regra. Entendi. E o que pode entrar nesse contrato inteligente? Foto de um silo, pode entrar vários itens. Isso é muito legal, que a gente não está arrumando um problema para colocar uma solução. O blockchain, ele é perfeito para isso. Então, vamos lá. Plantei a soja, está lá na ponta. Aí, silo 1, silo 2, navio. Eu tenho um GPS que está jogando informação de telemetria nesse blockchain. E o meu contrato inteligente, ele fala, olha, relacionado a isso, eu vou te pagar o silo 1, vou pagar o silo 2. Porque eu tenho comprovação, toda a cadeia de supply chain dele. Quando chega lá na China, eu troco esse token por a moeda local tokenizada. Então, isso é bem interessante. Então, a gente está saindo do local para o global. Agora, outro exemplo. Imagine um plano empresário que eu sou de uma incorporadora e eu quero liberar, o banco quer liberar dinheiro somente se eu realmente tiver a comprovação que chegou o mármore, chegou a madeira, chegou o cimento. Então, você vai criando os eventos dentro do contrato inteligente e fala, cara, chegou 10 toneladas de mármore, libera o dinheiro. Construiu o primeiro andar, libera o dinheiro. Segundo andar, libera o dinheiro. E assim por diante, até finalizar o prédio. Dessa forma, o que você está querendo dizer é que a gente teria uma garantia muito maior por parte do consumidor no momento de estabelecer uma compra. e essa garantia maior poderia impactar numa taxa de juros como o banco quer ganhar muito menos, mas um risco menor, um risco menor você ter uma segurança maior que aquela operação vai funcionar. Então, agora você está falando um ponto interessante. Geralmente, quando você vai fazer um seguro, por exemplo, o risco está associado muitas vezes ao seu CEP. Sempre que eu vou renovar o seguro é onde mais rouba o meu carro na sua rua não para de roubar o seu carro. Caramba! Então, uma das maneiras nessa transação que ele acabou de tentar fazer de carro, uma das maneiras de tentar diminuir esse risco, aí eu, consequentemente, eu posso tentar diminuir o valor daquela transação, mas não estou desintermediando o cartório. Perfeito. Nós estamos trabalhando num anel de maneira que esteja registrador, cartório, cara, todo mundo envolvido no ecossistema Denatran, por exemplo, esteja nessa blockchain. Se todo mundo está na blockchain, tem aquela visibilidade, eu consigo fazer essa transação e todo mundo enxerga aquela transação. Vírgula. O Banco Central, hoje, ele determinou que necessita ter privacidade dentro de uma troca como essa. Então, se eu estou trocando o real digital por algum item, automaticamente, dependendo do banco ali, se está associado ali ao piloto do Drexel ou no futuro em produção, deve ser privada às transações. Então, imagina que nós temos aproximadamente mais de 500 bancos aqui ou entidades financeiras no Brasil. Se eu estou transacionando A e B, esse DVP deveria ser aberto. Só que você que não faz parte dessa transação, você não tem que ver essa transação. Você nem deveria ver. Então, faz parte do sigilo financeiro nacional. Por isso que o piloto do Drex, o Drex era para ser lançado agora em dezembro de 24, e foi postergado, aí hoje não tem data. Então, provavelmente, em dezembro de 25, a gente tenha mais novidades de quando o Drex vai ser lançado. E o que pegou foi a questão da privacidade. Porque a blockchain é o seguinte, transacionamos aqui, todo mundo vê. Só que o Banco Central, a Microsoft está levando uma ideia, coloca uma camada em cima, tudo que for transação e precisa ser privado, passa por aqui e joga a prova para ler um. Fiz a transação, Banco Central, já fiz. Manda para o Banco Central, beleza, fechou. Então, você meio que cria um off-chain e aí você garante que essa Layer 1 sempre recebe as provas e que tudo foi transacionado de maneira privada. Foi isso que postergou o piloto do Drex. Entendi. Dessa forma, as outras pessoas não terão acesso ao que está abaixo dessa informação ali. Você tem um registro, mas acaba sendo privado. E às vezes, por questão de direcionamento de mercado, às vezes você não precisa nem saber o que transação. não é nem só valor, origem e destino. É o que eu estou transacionando. Se eu estou trocando um celular, um carro, uma casa, uma debênture, um precatório, não importa. Às vezes, realmente para sigilo do mercado e para manter essa competitividade do mercado, é interessante você nem saber o que eu estou fazendo. só que é diferente do mundo do Bitcoin. Você transaciona lá, todo mundo vê o que está acontecendo no mundo de blockchain. Essa é a natureza, ele nasceu para isso. Só que quando você caminha para o mundo permissionado financeiro, aí começa a não funcionar. Então, você tem que ter uma camada de privacidade. Você trouxe essa questão de privacidade importante e um dos aspectos que a gente mais vê as empresas investindo e uma preocupação cada vez maior do consumidor é com relação à questão da sustentabilidade e você poder entender que eu estou... Você deu um exemplo da soja, mas será que a partir do momento em que eu tenha uma rastreadibilidade maior, como é que eu tenho a garantia que aquela soja foi plantada, por exemplo, numa área onde não é área de desmatamento, é uma área legal, uma área ou que não usou uma mão de obra ilegal, não usou mão de obra infantil. Então, é um aspecto em que, de fato, as empresas acabam muito, muito, muito preocupadas com esses aspectos e nós consumidores também. Então, a gente quer comprar sei lá, verdura orgânica que seja numa área... Que realmente... Exato. E essa rastreadibilidade toda da informação que o blockchain oferece é algo bem interessante. Você vê isso chegando no Drex também, a possibilidade de na hora que eu estiver comprando, sei lá, a minha veia, eu bater lá o scanner e o meu celular e de alguma forma eu conseguir saber que aquele produto seguiu padrões que é o que eu queria? Cara, estou com um ponto interessante que é o seguinte, imagine o Drex aqui que ele vai ser a ferramenta de liquidação. Tá bom. E aí, até eu chegar nessa... por essa ferramenta de liquidação aqui, eu vou criar toda uma telemetria. Por exemplo, acho que a Starbucks, se não me engano, tem um caso do café, tem várias empresas que estão fazendo a telemetria. Pode ser da SACA. Eu gosto... Eu tenho um exemplo na minha cabeça aqui que eu estou trabalhando muito com essa questão de tokenização e a partir da tokenização e telemetria do boi, então você coloca brincos no boi e aí você sabe a origem daquela carne. Uau. E isso é extremamente importante por quê? Se eu não me engano, no Oriente Médio tem uma carne... É halal, né? O boi não pode sofrer, tem toda uma área. Ele não pode estar próximo de porcos e assim por diante. Então, se ele... É o de Deus, né? É, exatamente. Exato. Se o camarada está do outro lado do mundo e ele consegue ter essa telemetria, essa telemetria está em um ambiente mutável, ele fala, ah, agora eu entendi. Eu realmente comprovo que é aquele boi que está naquela fazenda lá no norte do Cuiabá. O processo de abate dele foi correto e tal. Exatamente. E aí, passa para a soja. Eu tenho um sensor na plantação, eu tenho drones tirando foto, fazendo predição, fazendo análise de talhões de café e assim por diante. Então, essa parte do Drex, na hora que eu fizer toda essa telemetria, ela entra com uma ferramenta de liquidação. Então, são complementares. Então, às vezes o pessoal usa a IoT como algo meio bobo, mas a IoT nesse ambiente de telemetria é extremamente relevante. E aí você assoma o blockchain que é a mesma tecnologia utilizada em uma CBDC. Isso é muito louco. Pensando, esse supply chain quando chega aqui eu poderia comprar, um fazendeiro poderia comprar com bitcoin ou com Drex. No mesmo ambiente aqui. isso é legal. Aí, trazendo a visão do banco. Eu como bancário, eu posso oferecer meu cliente um super app que o cara pode pagar com Pix, com bitcoin ou com Drex o mesmo item. Agora, se a gente for fazer essa troca por real digital, aí não, né? Aí a gente vai entrar naquela plataforma do Drex, eu vou ter que estar um banco associado ali para eu poder utilizar o meu real tokenizado, né? Como você é o usuário final, é o cliente final, você vai ter que usar o real tokenizado. O banco utiliza o real digital, só para a gente entender a diferença. Mas essa questão da telemetria, cara, para mim, vai revolucionar porque vai dar mais ênfase e eu, ok, eu posso fazer uma telemetria, mas se você colocar em um ambiente imutável, assim como está uma digital, acho que essa cola aqui é um casamento perfeito. Muito bom. É, João, você atua lá na Microsoft, queria saber o seu papel da Microsoft nesse processo do Drex. Tem vários, meus amigos. Vamos lá. Hoje eu atuo na parte de inovação financeira aplicada. Então, eu não gosto de falar de coisas etéreas, vagas, eu gosto de falar de alguma coisa que realmente seja obtusa. Então, eu também dou aula, né, fora do mundo ali da Microsoft, dou aula ali na GV, oriento alguns alunos ali na USP, e a Microsoft hoje ela está apoiando os bancos nos consórcios e hoje o Banco Central pediu para a gente apoiar na parte da privacidade e nessa questão, né, como que a gente consegue. A Microsoft é muito forte nessa questão de segurança, né, então existe todo um conceito de zero trust relacionado a toda a plataforma do Drex. Tanto lá do banco, que o banco, ele faz parte desse ecossistema para proteger. Então hoje eu aplico esse conhecimento, na verdade meu background é todo de IA, tá, meus amigos? Então eu comecei meu pós-doc agora IA, mestrado, tudo relacionado a IA. Mas metade do meu tempo agora está só em Web3. Então eu estou criando modelos de negócio, tudo que eu estou falando para vocês aqui são modelos de negócio que estão sendo criados com os bancos e também essa questão da aplicabilidade, privacidade e segurança. Então é como que a gente atua apoiando o ecossistema. Eu também estou participando de outros projetos em Hong Kong relacionados a CBDC também. Eu imagino que o futuro próximo já vão ter casos de uso de trade finance com outros bancos centrais. Então esse é o meu papel não somente aqui no Brasil, América Latina, tenho falado ali com vários bancos centrais e aí também para outros lugares aí da Ásia. Mas a Microsoft está tanto do lado do Banco Central como do lado dos bancos, apoiando muito na parte de privacidade e segurança. Bacana. Privacidade e segurança que é um dos principais aspectos que vem sendo discutidos globalmente, né? Porque a gente vê com o uso de IA existe uma uma discussão muito forte, né? Porque eu vejo o aspecto curioso porque a IA e a generativa e tal, ela foi alimentada com informações que vieram da internet e isso alimentou o uso da IA ali no meio, né? E de certa forma isso criou os monstros que nos assombram ali com a inovação que cai pra gente, né? O usuário final, a gente fica assustado com a velocidade com que o negócio chegou, evoluiu e não para de crescer. Assusta, sabe? Você vê as possibilidades. Eu me lembro, sei lá, um ano atrás você digitava no modelo 4 do GPT, ficava pensando lá, hoje parece que é tempo real, sabe? E com informação muito melhor, mesma coisa do Google e tal. Mas, por outro lado, existe uma discussão muito forte de quem é o dono daquela informação que está sendo alimentada ali na frente, né? Porque, no final das contas, quando está sendo utilizado para uma tipo de aplicação bacana, ah, então, sei lá, pesquisei lá um comparativo de uns produtos e tal, ótimo. Então, na verdade, aqueles donos daquelas informações deveriam ser remunerados por isso. Mas, quando acaba tendo algum problema com a justiça, algum problema com o governo, alguma fake news, eles falam, não, está na internet, é público, eu não quero assumir o papel sobre isso. Então, como é que você vê essa queda de braço de propriedade de dados para alimentação dos modelos de A? Como é que você enxerga essa discussão de quem é dono, quem não é? É, vamos lá. tem um ponto, eu gosto de começar o GPT, eu gosto de lembrar para todo mundo que o P é de pré-treinado, então aquele motor já foi criado, ele já existe. Inclusive, ele não é alimentado, muita gente acha que ele vai sendo... Ele está aprendendo. Exato. Não, depois que eu criei aquele coração, aquele motor, aí eu posso pegar o meu dado e aí fazer acrescentar. Mas esse dado aqui, ele não é compartilhado genericamente. Esse é um ponto interessante. Agora, eu vou fazer um mix aqui de A com Web3. O que eu estou trabalhando com muitos PJs é o seguinte, você é dono de uma padaria, você está pegando exemplo, sei lá, um cabeleireiro. Vocês vão compartilhar dados comigo... imagine que dependendo da quantidade de dados que vocês fornecerem comigo, eu vou criar um rate, um score para devolver em stablecoins para você. Então, isso é bem interessante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um modelo de predição e de forecasting para vocês, só que em vez de eu te cobrar 10, eu vou te cobrar 9 e 1 real aqui eu vou te dar como uma stablecoin. Legal. Isso dá para fazer porque aí eu acabo... Vamos dizer assim, eu entro num fluxo de Open Bank, você compartilha o dado comigo, você dê o opt-in, só que eu estou te entregando ao mesmo tempo um benefício real. Então, isso entra num fluxo de fidelização. Então, o dado é seu, eu estou criando o modelo, mas eu vou também vou te devolver e ainda vou te devolver com uma stablecoin. Quem faz isso hoje, não coletando os dados, mas cria um ecossistema positivo, é o próprio Mercado Livre. Ele tem uma stablecoin chamada Mercado Coin, que você só consegue usar dentro dos produtos para comprar dentro dos produtos ali do Mercado Livre. Então, você cria um ciclo positivo de reta alimentação com o seu usuário final que pode ser seu PJ. Então, esse é um modelo de negócio que daria para ser aplicado. Obviamente, o dado é seu, eu gerei esse opt-in, essa informação trazida para cá e eu estou te devolvendo em algo que realmente vai te trazer valor. Não, ah, compartilhe seus dados. Talvez a mensagem muito forte do Open Finance no começo é, compartilhe seus dados comigo que eu vou te oferecer uma oferta. Aí, um monte de gente ficou, cara, mas até agora não recebi oferta nenhuma. Então, isso ficou, como eles criam esse limbo, esse gap no meio do caminho, muita gente acabou não compartilhando. E aí, essa questão da IA, esse é um exemplo que eu dei para você que existe todo um fluxo de compartilhamento, inclui na regulação para eu poder fornecer o dado, só que esse dado que estava público cara, ele já está treinado. Se você vai treinar um outro conjunto de dados, cara, esse dado é seu, você acopla aqui, existem várias maneiras de usar a Fine & Tune e assim por diante. Mas, existe ainda muita discussão relacionada a isso, mas até agora não sei se é o fim dessa história, tá? Mas hoje a Microsoft deixa bem claro que, cara, os dados são seus, mas obviamente se você quiser usar esse motor que tem trilhões de parâmetros de peso aqui, você vai poder utilizar. Obviamente pagando ali pela quantidade de tokens utilizados, tá? Mas o que você comentou foi bem importante que esses dados que estão entrando ali mesmo na conversa não estão sendo utilizados para outro lugar. É para você, para a sua empresa e assim por diante. É, tem muita gente que acha que não, né? Outro dia a gente estava aqui na live e fazendo uma brincadeira, acho que foi com o Copilot mesmo, a gente, quem são os acionistas da Live University? E pareceram nomes que não condizem com a realidade ali porque não foi treinado com essa particularidade do dado. Mas alguém ali no grupo comentou, agora ele já sabe. Agora pode perguntar de novo o que vai bater. Não, não é assim que funciona o processo, né? É, por isso que o P é super importante. É legal, tem o G de generativo, T de transformador, mas o P é o pré-treinado. se ele foi treinado até 15 de janeiro de 23, cara, dali pra lá ele vai começar. E aí, aí você tocou num ponto interessante que ele deve ter alucinado. Então, essa alucinação, você pode utilizar um conceito de engenharia de prompt pra você filtrar e meio que criar os guardrails, né? Pra você evitar esse tipo de alucinação. Eu estava trabalhando num bot pra um banco e a primeira... Você tem o nome alucinação. É. Já vou anotar porque... Porque a gente quando testa aqui ele dá mais alucinado e mais alucinado. Eita. É o que acontece, beleza? Aí, engenharia de prompt é um... Talvez vai ser um novo emprego aí que vai começar a aparecer, tá? Tem uma questão de educação aí, um engenheiro de prompt aí. O que ele vai criar? Eu gosto de dar um exemplo que eu estava na Colômbia. Os caras queriam... Olha, se o cliente começar com tu, termina com tu. Se começar com o Stead, que é a questão formal e informal que eles se comunicam ali com o Casteliano ali. E aí, no final das contas, depois da vigésima versão, a gente conseguiu que, cara, tudo que começava com tu... Então, o prompt ficou muito qualificado. O que é o prompt qualificado? Falar, o chat PT, me fala sobre a água. Agora, chat PT, me fala sobre a água que está no copo, está na Live Universe, na Fidencio Ramos 302, aqui na Vila Olímpia. Quanto mais você contexto você colocar na pergunta, sua resposta vai ficar muito mais fidedigna. Ao que você quer no final. então, isso serve também na hora que você estiver criando um contrato inteligente. De novo, vou cruzar a IA com Web3. Na hora que eu estou criando aquele contrato para fazer a troca do celular ou do carro, aquele contrato inteligente pode ser desenvolvido pela IA Generativa. Eu quero que você crie em Python ou em Solidity um smart contract que faça isso, 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 ele vai cuspir todo o código, aí você compila, faz alguns ajustes, então ele facilita esse processo também. Fantástico. Eu vejo, quando você diz, eu gostei dessa questão do engenheiro de prompt, porque eu acho que as pessoas ainda não entenderam muito bem que para você, quando você brinca num mecanismo de busca, sei lá, Google ou no Bing da Microsoft, eu faço uma busca lá, normalmente a nossa tendência é eu fiz uma busca, ele deu ali um resultado e eu começo a navegar pelos resultados, eu vou no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, abro umas, os mais neuróticos abrem umas 15 abas ali, começo a pesquisar, copia, cola, joga no navegador, tal, joga no Word e aí vai começando a juntar o que eu achou legal, o que não achou legal, tal. Quando você pega num mecanismo como esse, você pega, coloca a informação ali no meio e a partir dessa informação, o que eu acho que as pessoas não entenderam é que você tem que ir refinando muito para a ferramenta entender de fato o que você está querendo. Eu vou dar um exemplo, nós estávamos buscando uma ferramenta que fizesse, vou dar um exemplo básico, agendamento de stories com enquetes no Instagram. Então eu vou fazer uma enquete no Insta e eu quero que essa enquete saia junto com o mesmo horário do post. Então você vê um monte de ferramenta que faz o agendamento do feed lá. Mas você fala, agora eu quero um agendamento com uma enquete que você coloque as três opções, marque que essa é a correta e saia no mesmo horário, tal. E aí você pesquisa em qualquer ferramenta de inteligência artificial, ele mostra, olha, me liste 15, ele mostra as 15. O problema dessas 15 é que ele mostrou a ferramenta, olha, essa ferramenta aqui é utilizado pela empresa, sei lá, pela Forte. Essa daqui, ela mostra desde aquela que custa 10 mil dólares a versão básica de uso ou aquela que custa 6 dólares. E aí você começa, aí você fala, poxa, faz uma tabela comparativa. Aí quando você começa a enxergar, você vê que das 15 que ele colocou ali no meio, talvez duas ou três são referências para você e as outras 12 não, porque são foras do escopo ali. E aí você consegue chegar para ele e falar, olha, essas 12 aqui não me servem, o que eu quero são essas três. Faça de novo com outras 15 baseada nessas três. Aí ele refina um pouco mais. Aí você fala, poxa, mas eu tenho que conectar oito contas. Essas daqui conectam menos. Então você vai filtrando, filtrando, filtrando e vai brincando com ela ao ponto de você fazer a engenharia do seu prompt aqui até você chegar onde você quer. Cara, esse sisteminha que você acabou de criar é isso. Você está melhorando o seu prompt. O que a gente faz é colocar essas várias barreiras. Aquele exemplo que eu dei para vocês, a primeira versão da pergunta era um banco colombiano e a gente perguntou de outro banco. Ele respondeu. Por quê? Porque ele buscou fora. Aí você pode colocar, eu não quero que busque fora, eu quero que busque da base de conhecimento do banco, da regulação bancária, do banco central e assim por diante. Então você consegue filtrar qual a fonte da verdade. Isso é legal. Agora se você deixar genérico, ah, veja aí o que você me traz. E antigamente também era um pouco disso, né? É que hoje quando você pesquisa com a generativa, ele inclusive te mostra a fonte, né? Dá para você pesquisa quando você cria agentes, os copilotos, você ainda indica lá, você tem a página tal, o documento X. Aí fica mais, se você dedica, ah, beleza. Só que aí eu vou abrir uma vírgula. para quem é professor, tem como fazer um tipo de análise daquele documento ou se uma bibliografia foi montada. Esses dias eu estava utilizando uma ferramenta, eu vi que o título estava muito bom. Aí eu fui buscar o Bibitex dela. O Bibitex estava todo errado. O que é Bibitex? Bibitex é aquele arquivo para você fazer referência de artigo ou de livro. Tá bom. Eu sei que você vai escrevendo, né? E aí ele trouxe essa informação, começou a cruzar autores. E aí quando você vê, o título não existia, os autores existiam, mas ele começou a cruzar tudo e ainda criou como se fosse um livro, cara. E eu fiquei impressionado. Eu falei, cara, o professor vai ter que analisar muito bem, inclusive a bibliografia que os alunos te apresentaram no trabalho. senão aquilo ali vai ser em três minutos ele faz a tese de mestrado e doutorado dele. Isso é uma preocupação, tá? A bibliografia está alucinada, né? A alucinação é a bibliografia. Exatamente. Porque ele não encontrou, se o tema é muito novo, principalmente, ele não encontrou nada e falou, olha, eu fiz aqui uma mistura e tal. Não foi com o Microsoft, também não vou falar o nome de qual ferramenta que foi, mas isso me assustou um pouco, porque ele alucinou, né? Como não tem um prompt, é algo aberto, né? É free, não tem, então não tem esses filtros, tá? Mas esse, acho que, pra usar, a gente usa cotidianamente, né? Acho que todo mundo, hoje, usa uma generativa. E as pessoas veem a ferramenta, inicialmente, quem não está acostumado a usar, como um negócio super simples. Faz a pergunta e responde. É, isso é bom. Isso é bom. Mas, na verdade, o tempo que você gasta formatando o prompt pra chegar no prompt ideal que você precisa pra aquela função, não é trivial, não é pouco. Você precisa, de fato, dedicar tempo, dedicar cérebro, eu brinco ali, pra fazer um prompt que esteja adequado àquilo lá. Lógico que, a depender da complexidade do que você está pedindo. Exato, exato. É, de novo, né? Tudo depende da qualidade que você quer no final, né? Isso. Se você quiser uma qualidade muito boa, né? Muito fidedigna, cara, tenta escrever um pouco mais, né? Pergunta pra ele, ah, me fala sobre a Bíblia. Aí, a próxima semana, ah, me fala sobre a Bíblia de Santo Agostinho, versículo tal, pá, 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 pá. Cara, quanto mais contexto você dá, porque aí a generativa, ele trabalha bem em texto. Então, se você passa texto pra ele, quanto mais argumento você passar pra ele, mais palavras-chave, ele vai te gerar um texto muito melhor. Não tenha dúvida. Uma coisa que eu acho interessante é a forma desse vai e vem do dado, né? Recentemente, eu tava, fui viajar, tenho duas cachorrinhas e, poxa, pedi um orçamento do hotel, né? Aí, falei, poxa, aí vem o orçamento, vem aquela explicação, ah, Henrique, aumentou, como você tá colocando muitos dias, a gente vai ter que contratar uma pessoa pra ficar a noite. Falei, puta, agora vou eu ter que... Ah, mas gostaria, que de um desconto, poxa, veja aí, aí eu peguei e falei, legal, peguei o texto todo, copiei no chat de EPT, vi ali, falei, ah, deixa um pouco mais informal, tal, mandei. Aí veio a resposta dele. Cara, a resposta dele veio do chat de EPT. Porque você já vê que ele... Que bom que você tá preocupado e aproveitando com a sua viagem e tal, não sei o quê. Sabemos disso? Falei, ele tá usando o chat de EPT. E respondendo o seu chat de EPT. Cara, tenho certeza disso. E aí ficou uma conversa meio... Totalmente desumão. Roubou conversando com robô. Aí eu peguei o quê? Já que é assim, vai assim mesmo, né? Explique que eu entendo, mas gostaria do desconto mesmo assim. Aí ele, ah, tá, eu sei que... Mas deu desconto ou não deu no final do desconto? Quem ganhou? Deu porque eu fiquei ali, mas não deu o que eu queria. Mas você não percebe que... Sei lá, eu marquei um médico recentemente e eu tava, sei lá, com uma dor nas costas. Aí você quer marcar um médico, aí você fala, poxa, eu tô com uma dor nas costas, escreva um WhatsApp pro médico e tal, fala que queria um horário. Puta, ele fala, olha, eu já marquei... Pumba, já manda, você copia, cola, pronto, acabou. É, facilita. Facilita. Ele traz um lado de velocidade e tal. E uma coisa que eu percebo muito é que as coisas vão começar a ser integradas, né? Hoje eu tenho que pegar o negócio, colo lá, copio aqui, jogo pra cá, copio e envio. Acho que vai ser muito legal o momento em que eu não precisar mais ficar fazendo esse... Tarefas rotineiras. Alternância entre aplicativos todos ali, né? Sim. Essas tarefas rotineiras, elas tendem a ser muito otimizadas pelo... E a generativa, né? Eu gosto de lembrar que em 1960, os professores de matemática fizeram um protesto contra a calculadora, tá? Só que a calculadora não morreu e também os professores de matemática também não. Então é tudo um processo de adaptação. Então hoje, o que nós estamos trabalhando no banco é transformar o banco num banco conversacional. Chega a mensagem, né? O João perguntando alguma coisa, vai ter uma resposta muito mais contextualizada. Isso funciona. Antigamente era aquele chatbot, né? Ah, o que é água? Ah, água é isso. Era meio um negócio meio direto, né? Puta, era um desespero pra tentar se livrar logo e cair com agente. Pra cair com agente, exatamente. Agora não. O que acontece? A gente... É possível buscar informação, por exemplo, num core bancário, trazer o saldo da conta. Dá pra fazer uma humanização nesse contexto. Além disso, dentro do banco, é possível criar agentes que sejam esses copilotos e vai facilitando, né? Então o cara sabe... Aí entra um pouco na questão de homencanalidade, né? Então ele acaba facilitando essa homencanalidade. Qualquer canal que você tiver tem uma resposta muito mais fidedigna ao que realmente... Putz, o cara teve um incidente, o cara tá triste na última chamada, o cara tá bravo, tá... Né? O cara tá com problema de empréstimo, tá endividado. Cara, você traz todo o contexto do cara. Isso pro atendimento pro João, pra Maria, pro varejista. Essa semana eu tava num banco de investimento e o cara falou... Eu trabalho com research de equities, né? Então ele sempre procura o histórico da empresa. Cara, ele tá usando muito bem a imagem negativa pra criar todo um sumário pra como que ele vai atender o cliente. Ele falou, cara, vamos investir aqui na Microsoft. O cara já teria todo um contexto. Tudo que ele ia ter que pesquisar, gastar horas, teve aquela sumarização concentrada e com scope-chave, tá? E isso facilitou, tá facilitando a vida desses analistas. Não, isso é fantástico, né? Isso é legal. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Incrível. Você tava falando do Drex com previsão de lançamento de 25? É, não tem data, né? Banco Central. Como é que você tá percebendo você acha que falou que não tem data, mas como é que você vê esse aspecto, sabe? Será que a gente vai chegar? Porque depois 26 tem ano eleitoral, aí no Brasil as coisas caminham no outro peixe. Olha, minha fé aí, pessoal, é que em dezembro de 25 saia pelo menos o atacado, que é o real digital. Esse é um sonho. O Banco Central não falou, o Banco Central deixou em aberto. Mas como é que nós estamos agora? Na fase 2, que é testar novos casos de uso com privacidade. Isso vai até agosto do ano que vem. Então, tem piloto até mais um ano. Entendi. Então, isso aí vai ser testado. Aí, provavelmente, mais alguns meses ali, isso de novo, né? A hipótese, né? Estamos entrando no campo das hipóteses. Pós fase 2, mais uns 3 meses, possivelmente, é factível de ser lançado. Então, só que essa é a agenda do Drex. agenda de tokenização e regulação está em paralelo e também está correndo. Então, tem um termo que eu vou falar agora que é VASP, não é agência de aviões. É Virtual Acid Service Provider. Vai ter uma regulação, o Banco Central é regulador. Eu estava no Senado há uns meses atrás defendendo essa questão da privacidade. E aí, um senador me perguntou lá, eu falei, cara, precisa de lei, precisa de regulação e precisa de regulamentação. sem isso, o Drex também não é lançado. Hoje, se não me engano, o Banco Central não tem, o Banco Central pode emitir moeda física, mas não pode ainda emitir moeda digital. Então, isso é uma alteração que precisa ser feita. Os VASPs, provedores de serviços de tecnologia, várias empresas que vão ter que ser regulados para serem resilientes, com alta disponibilidade para poder ser um fornecedor de tecnologia para isso. Então, a regulação está caminhando. A parte tecnológica na hora que ficar amadurecido em agosto e já tiver uma regulação o Banco Central que estiver pronto, aí converge para facilitar o lançamento em dezembro de 25. Aí, de novo, é. Muito bem. Fica animado para ver como é que será esse futuro. O Pix resolveu tanto a vida, né, cara? O Drex vai me tirar do cartório. Mas a economia tokenizada está andando, tá? Então, vamos tirar o Drex da jogada, que é uma moeda emitida. Se você tokenizar alguns itens, utilizar estebocões ou outros, esse caminho está andando. Fazer tokenização de duplicata, tokenização de qualquer outro item, isso já é factível. Você não está usando uma CBDC, mas você pode usar uma estebocão. Então, esse é o caminho que está, a outra agenda está correndo em paralelo. Então, tem regulação, VASP, tem a parte tecnológica, de privacidade. O Drex e ainda tem o outro caminho que eles vão convergir lá na frente. Só que, se eu tiver regulação aqui, esse aqui pode até andar antes do Drex. Então, o Drex vai entrar com uma moeda de liquidez lá na ponta. Perfeito. Fiduciária, né? Muito legal. João, a gente tem um momento onde a gente faz perguntas padrões aqui para os nossos entrevistados para fechar. E aí, eu queria saber se você tem alguma frase de impacto que você guarda contigo, que você tem como referência. Eu tenho como referência a Mari Cury. Tá. Ela é uma física e ela falava que o caminho do progresso nem é rápido e nem é curto. Então, como eu falei para vocês, nosso amigo Campos Neto lá, ele pisou no acelerador. Então, ele virou referência global e ele trouxe o Brasil para isso. nós passamos de consumidores de tecnologia e de inovação para serem fornecedores. Isso é legal. Acho que, mas poucas vezes, também não sou tão velho assim, mas poucas vezes o Brasil ficou aí nessa vanguarda, nesse pioneirismo. Então, mesmo que o caminho, você vê que é uma jornada. Eu estou com o Banco Central nessa jornada desde 2021. E provavelmente você vai se lançar em 2025. somente empresas grandes conseguem aguentar isso aí, uma maratona. Não é 100 metros rasos ali nas Olimpíadas. Então, por isso que é, todo mundo está falando, não, beleza, vamos lançar, vamos lançar, vamos lançar, mas sem privacidade, ponto final, não tem drex. Então, obviamente, isso está sendo resolvido, a Microsoft é uma das soluções, mas no final das contas, o que a Marie Curie falou há 100 anos, quase 100 anos atrás, está se tornando uma verdade. O caminho do progresso não é rápido, nem é tão rápido, também não é tão... É, isso aí. E um conselho relevante que você recebeu ao longo da sua carreira? Boa. Quem te deu esse conselho e qual é? Conselho relevante, acho que, talvez seja um jargão, mas é acreditar nas coisas que você fala, né? Isso aí, acho que veio lá da... Lá de uma empresa que eu trabalhei chamada Lodicalis, teve uma pessoa lá que foi bem representativa. De novo, muitas vezes, quando eu entro em reunião, quando eu vou falar do termo inovação, eu sempre ressalto falar inovação aplicada. Eu vou contar uma história aqui que é legal também, no meu doutorado, no meu mestrado, eu sempre pensei na aplicabilidade da IA, não fazer algo... Obviamente, precisa de alguém que vai fazer toda a parte da teoria, só que eu sempre fui adepto da aplicabilidade. Então, existe um quadrante de pesquisa que se chama... Eu ali o quadrante de... Quadrante de pesquisa. E o Thomas Edison, ele está ali na aplicabilidade, né? Então, eu sempre falo que o mundo financeiro, e eu sempre tive naquele quadrante de aplicabilidade. Thomas Edison falou que depois de 10 mil lâmpadas testadas, os filamentos ali, ele conseguiu gerar. Então, o que essa pessoa falou para mim, cara, acredite, mesmo que a inovação seja algo pejorativo na cabeça das pessoas, né? Porque, no final das contas, todo mundo só quer ganhar dinheiro, mas é factível de você aplicar a inovação e também ganhar dinheiro, né? Porque, no final das contas, as empresas precisam, né? desse fomento. Então, esse eu acho que é um ponto interessante. Só que para inovar, você precisa testar, você precisa ter uma equipe, Você precisa ter boas ideias. Se você também tiver Tesla, no final das contas, morreu acho que 10 mil ideias ali naquela gavetinha. Ele, por muito tempo, recebeu dinheiro, mas a partir do momento que não teve mais, ele acabou não conseguindo mais continuar ali a pesquisa. mas a única, não a única, mas a boa ideia que ele teve ali foi fomentada aí, a questão da AC e assim por diante, tá? Então, acho que foi esse, acreditar naquilo que você estiver idealizando, né? Às vezes aparece um insight, assim, você não sabe de onde vem, E testar e acreditar. Se você não acreditar, meu amigo, um abraço. Eu vi uma frase que o oposto do sucesso é desistir e não fracasso, né? Você nunca perde, né? Exato. João, uma competência que você acha que todos deveriam dominar? Resiliência. O pessoal fala de conhecimento, tudo, mas se você for resiliente, de novo, estamos aqui falando muito do Dex, mas esse é um projeto de longa duração. Se você não acredita naquilo que você estiver falando, mês que vem, o Satya vai vir aqui no Brasil, o único projeto que ele vai falar fora de, ele vai no AI Tour, ele passa a vários lugares do mundo e vai falar de AI Tour. O único projeto que ele vai falar fora de AI, adivinha qual é? O Drex. Então, se você acreditar, de novo, pode ser algo futurista. Quando eu comecei a falar de Drex hoje em 21, cara, ninguém entendia nada dentro da Microsoft e outros contextos, né? Agora está todo mundo falando, ah, na hora que o pessoal começou, acordou, o negócio já estava estabelecido. Aquele que o João tinha falado. Vamos chamar para uma meeting com o João lá. Então, é isso mesmo. Então, acho que resiliência, eu acho que é uma, é uma, é algo que todo mundo deveria ter. Cruzamento de dados, depois você vai, obviamente, você tem uma capacidade ali de cognição, você vai capturando informações e vai criando a sua base de conhecimento. Mas se você não for resiliente, cara, você desiste, você vai dissipando aquela sua linha de raciocínio que você vai tendo ao longo do tempo, cara. Se a pessoa for resiliente, eu acho que... Show. E algo que você acreditou ser verdade, mas mudou de opinião? E por quê? Cara, para mim é fácil, porque eu nunca acreditei em política, né? Então, para mim, isso ficou muito fácil, né? Tentando lembrar algum caso de uso aqui, mas... É que dificilmente me arrependo de algumas coisas aqui que eu pensei, tá? Mas... Difícil. Difícil, assim, difícil eu pegar um caso de uso aqui, tá? Mas se eu fosse um cara que fosse adepto de político, talvez eu me arrependesse muito mais, tá? Mas como eu não sou, né? Sou um cara meio neutro relacionado a isso, meio cético. Eu acredito que... Eu acredito muito em tecnologia, tá? Então, acho que isso me... e família, né? Acho que... Família, acho que... Coisas que eu acredito, não que eu evitarei, então. Beleza. É, então, para mim, para mim fica fácil, né? São coisas sólidas, né? Agora, talvez um ponto... Aí, se é mais uma recomendação é o seguinte, nunca foque em um produto. Como eu sempre fui arquiteto, né? Não de casa, mas arquiteto de tecnologia, sempre tento conectar os dots, mas pensando, né? Os pontos, na verdade, é pensando na criação de uma solução. E aí o pessoal fala, ah, mas você é um criador de solução. Não, mas... Aí, de novo, volta para o mundo pejorativo. O ponto é, cara, não venda as caixinhas, né? Para o cliente final. Ele vai ver muito mais valor na hora que você agrega um conjunto de caixinhas. Você pode ter um monte de caixinha da Microsoft, eu trabalhei na AWS também. Na hora que você agrega o valor, você traz o conhecimento de indústria, aí o cliente senta para te ouvir. Ele não fica lá no celular, né? Como muitas reuniões acontecem, eu vejo a galera falando lá, falando de caixinha, não sei o quê. Quando eu falar de agenerativa, cara, eu já trago um caso de uso. Eu já falo de gerar contrato inteligente, eu já falo para sempre ter um caso de uso aplicado. Então, acho que isso é o que eu gosto de ressaltar. Show. João, a gente separou aqui para você. O que você trouxe aí, Jô? Um caso de agenerativa real. Uma camiseta nossa aqui da live e tal. Um agradecimento por ter participado desse nosso bate-papo. Agora, para finalizar, bom, duas perguntas. Primeiro, uma dica de uma música. Só vale uma. Uma só? Para eu colocar para os nossos alunos curtirem daquele break, aquele intervalo de aula e tal. Vai ficar na nossa playlist. Estou dando uma playlist aqui nos nossos corredores. Para você colocar, indicar para a gente qual seria. Cara, estou entendendo o nome da música, mas é do é do Perjian. Perjian? Perjian, é. Qual? Você lembra qual é ela? É que eu não lembro o nome da música, né? Só lembro do... Vai ter que cantar um pouquinho. É. Ah, então vai ter que dar três notas. Even Flow. Even Flow. É, legal. Gosto. Deixa eu pegar aqui, Perjian. Estava ouvindo Chico Sainz, mas eu não ouço o tradicional, não. Chico Sainz é legal. É, isso é legal. Essa daqui? Vou salvar aqui. Vamos colocar na nossa playlist. Deixa eu pausar aqui para o YouTube não reclamar da gente. E para finalizar, João, quem quiser bater um papo contigo, conectá-lo, quiser falar sobre drags, quiser falar sobre todos esses aspectos e a machine learning e tudo o que está acontecendo, saber marcar uma reunião com o Satya que está vindo aí. Então é. Vai ter um AI Tour que vai ser aberto, né? E vai ser lá no Expo Center Norte. Esse vale a pena. O Satya vai falar, obviamente, pouco, né? Sim, mas... Ele... O resto vai ter várias sessões. Cara, eu não sou um fantasma no LinkedIn, tá? Então quem quiser por lá eu sempre tento me comunicar, tá? Então se eu falar de IAD, Pix, Open Bank, falar de jornada sem redirecionamento, estamos lá. Estamos procurando no LinkedIn. Famoso João Paulo Aragão Pereira. João Paulo Aragão Pereira. E para facilitar, a Ju vai colocar o link do seu perfil aqui embaixo para facilitar a galera. Tá bom? João, obrigado pelo bate-papo. Valeu. Foi bom demais. Obrigado, hein, meu? Valeu. Corta para a gente aqui no meio, galera. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri